Música Estamos de volta e agora vamos falar do sistema de ancoragem. Se você não sabe o que é, é uma ferramenta fundamental na segurança do trabalho da construção civil. Também é utilizada na hora de estar móveis em grandes alturas. E também no trabalho de salvamento do corpo de bombeiros. Muito interessante, confira. Música As notas musicais Fá e Dó dão o tom da conhecida sirene do corpo de bombeiros. Música Este é o grupamento militar mais admirado pela população. A explicação é simples, os bombeiros entram em ação para combater um incêndio e salvar patrimônios. Ou ajudar pessoas em situação de alto risco. Hoje, a tecnologia utilizada pela corporação é de impressionar. Alguns veículos parecem até de brinquedo, comandados eletronicamente. Esta viatura alemã, a Escada Magirus, pode alcançar prédios de até 35 metros de altura, levando dois bombeiros diretos para o combate às chamas. Depois que o cesto está colocado na posição de combate ao incêndio, o comando para quem está lá na ponta foge daqui, desse joystick que nós temos à mão. São os próprios bombeiros que fazem o manuseio do cesto, para cima ou para baixo. Tudo é automatizado. Aqui nós temos um microfone que é o elo de contato, por exemplo, entre o Watson, que opera o controle, e quem está no combate. Não é só isso. Mas aqui no stop, a gente simplesmente pode desligar a viatura. E ela simplesmente está parada. É preciso ir lá no comando, acionar com a chave? Não. Aperta de novo, e automaticamente a viatura está de volta no combate ao fogo. O soldado bombeiro Watson sabe o quanto é importante toda essa tecnologia em cada missão que enfrenta no trabalho. Na hora da ocorrência, a facilidade de fazer todo o trabalho na ocorrência do incêndio, no caso, realmente facilita bastante a nossa vida. Tu já teve oportunidade de testar essa viatura na prática? Duas vezes. Uma foi a ocorrência com vítima, na verdade foi um apoio à SAMU, né, para transporte de vítima em altura. E a outra foi controle de caba, né, para poder tirar a caba lá de cima do prédio, realmente. O Tenente Marimar é um bombeiro que tem 25 anos de experiência. Especialista, formado em salvamento em altura pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, ele comanda um efetivo de 20 homens que têm esta tarefa em Manaus. Ele lembra que fundamental para quem atua neste tipo de trabalho é contar com pontos de ancoragem que servem para amarração de bombeiros na hora da ação. Quando este tipo de auxílio não existe nos prédios, o jeito é improvisar. Facilita e muito agiliza a nossa atividade. Nós sabemos que um salvamento, que as pessoas que estão lá necessitando do Corpo de Bombeiros, elas estão lá dependendo desse tempo. E esse tempo é muito curto para quem está pendurado, para quem está necessidade de resgate, de salvamento, de sair de uma edificação em chamas. Então o ponto de ancoragem agiliza esse tipo de salvamento. Por quê? Porque a gente já tem um ponto fixo lá, chega lá, vai só clipar a nossa corda, o nosso material nesse equipamento. Enquanto as edificações que não têm esse ponto de ancoragem, se faz necessário o bombeiro improvisar, utilizando a própria edificação, se valendo de estrutura metálica, estruturas do próprio concreto, para que a gente possa garantir um bom ponto de ancoragem com confiabilidade para fazer o salvamento. Além desses pontos de apoio, o bombeiro tem que ter no próprio corpo acessórios que garantam a segurança no serviço. O bombeiro militar bem equipado para fazer uma atividade de salvamento, de resgate em altura, se faz necessário três elementos essenciais. Então nós temos como base um cinto de segurança, que hoje só é utilizado pelo bombeiro, o cinto de segurança tipo paraquedista, que é o recomendado pelas normas. Nós temos o acessório desse centro de segurança, que são o talabarte, ou nós chamamos aqui no bombeiro, as seguranças individuais, pode ser utilizada uma fita, essas fitas também suportam no mínimo 22 kN, 2.200 kg, que é o básico para a nossa segurança, e principalmente um ponto de ancoragem. Além dos bombeiros, os trabalhadores da construção civil também utilizam os pontos de ancoragem. Neste condomínio, na zona centro-sul de Manaus, os pontos de ancoragem foram colocados na cobertura de duas torres de 18 andares. O empresário Bergson Melo Júnior foi quem trouxe a tecnologia para Manaus. Ele conta que em 2012 foi participar de um trabalho em altura e descobriu a importância da ancoragem. A colocação destas argolas feitas em aço inox obedece às normas de segurança. Elas suportam pesos que chegam até uma tonelada e meia, 1.500 kg. E são obrigatórias em todos os prédios que tenham mais de quatro andares, uma altura superior a 12 metros. Isso desde 2006, segundo a legislação brasileira. Bergson não abre mão da segurança quando se fala em altura. Ele insiste no assunto junto aos empresários da construção civil em Manaus. Batendo na porta das construtoras, nas grandes empresas do polo industrial, mostrando a necessidade de atender os requisitos normativos, que é a NR18 e até tão recente a NR35, que fala também que todo empreendimento precisa de pontos de ancoragem. Trabalho em altura, seja num telhado, seja numa manutenção predial. E, sobretudo, a grande charada é a necessidade do corpo de bombeiro em qualquer sinistro, seja de um incêndio, seja de um socorro. A grande dificuldade é... Os síndicos têm uma norma específica das responsabilidades que eles precisam ter, dos empreendimentos ter isso. E, em Manaus, desde 2006, que tem fé pública na NR18, hoje, mais ou menos em torno de novos empreendimentos, são mais ou menos em torno de 8 a 10 empreendimentos que tem. Bergson é dono da empresa Estrela Guia, que trabalha em diversos segmentos da construção civil. Ele lembra que a ancoragem em nada deixa os prédios vulneráveis para a ação de bandidos. Pelo contrário. Para que ele pudesse ter acesso ao empreendimento, ele vai ter que burlar todo o sistema de segurança, porque isso fica na cobertura, lá na caixa d'água. Até os condôminos têm a dificuldade de acesso, porque lá tem uma chave para ter acesso ao terraço, para ter que chegar na portaria ou na administração do condomínio para pedir essa chave para ter acesso. Então, é coisa específica. Numa necessidade de emergência, ou nessas que eu já citei agora há pouco, de ensar alguma coisa, que vai ter que acessar lá, pedir a chave para poder ter acesso à cobertura, para poder utilizar o ponto de ancoragem. E o Amazônia é empreendedora, vai ficando por aqui. Mas se você quer ver de novo esse programa, é só acessar o site www.borav.com.br. Também acesse nossas redes sociais, facebook.com.br Amazônia é empreendedora. E não esqueça de mandar sua sugestão através do nosso aplicativo Eu Amazônia. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima! Eu Amazônia é empreendedora. Eu Amazônia é empreendedora. Eu Amazônia é empreendedora. Eu Amazônia é empreendedora. Obrigado.